O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Miguel Cofuri Neto, cumpriu a agenda na região sudoeste. Em Francisco Beltrão, o prefeito Vilmar Richembach e representantes do Poder Judiciário apresentaram ao desembargador um terreno mais amplo para a construção do novo Fórum de Francisco Beltrão. O terreno indicado foi este, localizado no prolongamento da Avenida Júlia Cisca Valeiro. Francisco Beltrão cresceu bastante, nós temos uma sede do Fórum antiga e que está bastante defasada, as condições de trabalho hoje são difíceis e há um projeto importantíssimo para a construção e investimento de mais de 20 milhões para uma nova sede que inicialmente está prevista para o mesmo local onde hoje funciona o Fórum, um projeto moderno. E que o município também colocou à disposição um terreno no prolongamento da Avenida para que pudesse ser implantado lá esse investimento. Então o presidente está analisando e vai tomar uma decisão sobre esta obra. Lá no prolongamento da Avenida há, sem dúvida, uma área que vai estar em expansão clara e que terá uma urbanização rápida, mas colocamos nas mãos do presidente que tem os recursos e que está coordenando esse processo e ele vai tomar a decisão a partir desta visita a Francisco Beltrão. O desembargador sinalizou como favorável a construção em um local mais amplo, mas ainda irá analisar com maior critério o terreno em que será construído o novo Fórum de Francisco Beltrão. Nós temos já o projeto do Fórum pronto e hoje nós vamos definir aqui a questão do terreno, que os nossos colegas, alguns colegas entendem que talvez fosse ideal em um terreno mais amplo e não no local onde hoje é o Fórum. Só que a verba já está bloqueada, estamos aí prestes a anunciar a licitação para a construção do Fórum. Ainda que a gente não termine a construção da nossa gestão, que termina dia 1º de fevereiro, já ficará a construção aí bastante adiantada. É uma obra de quase 10 mil metros quadrados, então vai ser um Fórum à altura não só da Francisco Beltrão de hoje, como também do futuro de Francisco Beltrão. É uma dimensão a nada para ainda aguentar aí uns 20 anos, é um belo Fórum. Além disso, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná acertou os últimos detalhes a respeito da instalação da comarca do município de Ampere, que ficou marcada para o dia 26 de setembro. A implantação de comarcas nos municípios da região pretendem descentralizar e melhorar o acesso dos serviços do Poder Judiciário a um maior número de pessoas. Aproximar a justiça das pessoas. E veja, a cidade de Ampere, por exemplo, são 18 mil habitantes. Tem uma população maior que a sede da comarca é a realeza. Então, com isso, o judiciário pretende prestar um bom serviço. investir no primeiro grau de jurisdição. Quer dizer, investir nessa justiça perto das pessoas, do povo no maior geral. Então, esse é o objetivo maior.